Aê, é o baile dos vigaristas A fonte dos madera, hein? A fonte dos madera, hein? O brinquedo vai mandar pras menores de idade O brinquedo vai mandar pras menores de idade Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem E pina, e rebola Que vante, que vante, que vante, que vante, que vante, que vante Que vante, 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 que vante